Música Olá a todos, é com muita alegria e satisfação que uma vez mais o programa Radar se faz presente no Christmas Celebration. Estamos no ano de 2012, mês de dezembro. Essa é a quarta edição e ela sempre acontece após a ceia do Natal. É uma festa já tradicional na nossa cidade e é organizada pelo grupo da IDH Eventos, ou seja, quem está à frente? Gustavo Ranucci e Danilo Ranucci. E agora eu convido vocês a se deliciarem com esse show de imagens, é uma festa maravilhosa. Música Bom, agora aqui ao meu lado está ele, o Gustavo Ranucci, que faz parte da equipe do IDH Eventos. Meu irmão, eu estou amando a festa, está tudo muito bem organizado, as bebidas selecionadíssimas. E aí, o que mais? Ah, o que mais? Que essa é a quarta edição, quarta edição de sucesso, o Christmas Celebration já entrou no calendário de Franca. E o que mais? É que o ano que vem vai ter a quinta edição do Christmas Celebration. Bom, é claro também que é um momento especial, o local é especial, está sendo realizado aqui nos televentos. Muita gente bonita, as mulheres, os rapazes, boa aparência. Mas é o seguinte, essa festa é muito bem elaborada e no decorrer da noite muita coisa acontece, porque nós temos um DJ aí. Quais são as atrações da noite? Cara, tem algumas atrações. Tem o DJ Tate, que abriu a festa, acabou de sair do palco agora. Agora vai ter o Mário Zan, o Jota, a DJ Natália e depois vai vir um DJ tocando ao vivo violino, que é o Housing Heaven, do Valtinho Ponce. E para fechar a balada ao amanhecer, vem um grupo de samba rock, de direto de Uberlândia, que promete quebrar tudo aí ao amanhecer. Então, Gustavo, vamos curtir, porque a noite nos espera. Vambora, convido todo mundo a curtir com a gente aí e faço um convite. Christmas Celebration, quinto ano, edição mais que especial ano que vem. E DHA Eventos! Bom, agora é com muita alegria que eu vou conversar com o Cairo Gomes e com a Mônica Ranucci. Eles ficaram encarregados da gestão comercial. Mônica, deu muito trabalho? Não, é tranquilo. Trabalhar com o pessoal é super fácil, o pessoal todos responsáveis. Deixamos na mão de vários credenciados e no final deu tudo certo. A festa está sendo um sucesso. Sim, porque na verdade, como é a quarta edição, a cada ano que passa vocês vão adquirindo mais experiência, é claro. Tudo fica muito mais fácil e a responsabilidade só aumenta. Com certeza. E agora a quarta edição, ano que vem, quinta edição. Essa edição é especial e virou uma festa tradicional aqui em Franca já, né? Então o pessoal já sabe que véspera de Natal é no Christmas Celebration mesmo. Você que participou também dessa gestão empresarial, comercial, dessa quarta edição do Christmas Celebration. Com o tempo vocês vão adquirindo mais experiência, o trabalho aumenta, a responsabilidade? Ah, com certeza, né? Cada ano que passa a gente procura inovar, melhorar. O pessoal tem uma balada de qualidade. Mas é muito fácil trabalhar, o pessoal já acompanha a gente nas outras eventos que eles costumam fazer. Então, assim, é tranquilo. Não tem muita dor de cabeça, não. E já entrou para o calendário da cidade. Exatamente, né? Natal é aqui, Christmas Celebration. Bom, agora maravilha, né? Vou trocar uma ideia aqui com o DJ Mário Zan, diretamente aqui de Ribeirão Preto. Cara, e aí, legal? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Um prazer falar contigo, sei do teu profissionalismo. E porque você foi escolhido, claro. Você faz o diferencial numa noite. Prazer é todo meu. Sempre aqui o pessoal da IDH Eventos, o Danilo, sempre muito receptivo. O pessoal de Franca é muito legal. Gosto muito de tocar aqui. Muito bom estar aqui. Prazer é meu. Vem cá, a hora que você sobe lá em cima e você começa a comandar a galera, é tudo improvisado ou você já tem uma listinha na cabeça? Eu tenho uma lista básica na cabeça, que são as coisas mais atuais, as novidades, mas não tem nada muito programado. Mas vai mais ou menos da resposta da pista. Eu tenho um pouquinho só programado, mas no decorrer da noite a gente vai mudando um pouco para adequar o que a galera está querendo. Maravilha. Agora que ao meu lado está ele, o DJ Valtinho Ponce, diretamente de Ribeirão Preto. Vizinho nosso, né? Bem pertinho, né? Um tolinho. E como é que vocês lidam com o assédio das fãs? Eu... hoje... Vocês comem todas? Não, não. De forma alguma. A gente respeita demais. E respeita, cara. Você acha que a mina vai entrar na dele e ele não vai pegar? Não, não, não. Não tem essa, porque, meu, é muito corrido. As pessoas... Então você dá uma rapidinha. Não, tá. Aí o cara está me embaraçando aqui. O que que rola... É o perfil do programa. Não, não. O que rola aqui é o seguinte. A gente tem... o tempo a gente chega assim com meia hora para entrar, tocar, e desmontou, já vai embora, porque a gente tem horário. Principalmente quando é tour que você vai fazer... A gente fez Curitiba, fez... O Grande do Sul, fez uma série. Então você tem um tempo de aeroporto, fazer ponte, São Paulo, ir para o Rio e tal. Então não dá tempo. É chegar, tocar, fazer o lance, montar na van, hotel, descansar um pouquinho, café da manhã e já para o outro lado. Não tem tempo. Pô, mas... Olha, então ele está dizendo aqui que ele não pega todas, mas tudo bem. Não, não, não. E eu falo em nome de todos do meu projeto. A gente é bem... assim, não dá tempo. Vou usar esse termo, acaba não dando tempo. Bom, maravilha, legal. Agora que ao meu lado está uma dopla de DJs aqui que fizeram o diferencial, porque é o seguinte, né? Eu estava reparando. É o Jota e é a Natália. Natália, tudo legal, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Parabéns, Ziu, pelo que vocês fizeram lá. Eu estou vendo que você está de onça, você é meia brava, assim, é? Um pouco. Eu vi que você demonstra bem as suas garras musicais quando você está lá no palco. Exatamente, assim, tudo que eu faço, as músicas que eu toco, eu sempre procuro mostrar, me expressando, né? E assim, graças a Deus, eu fui muito retribuída hoje nesse evento, foi maravilhoso. É, uma vibe sensacional. Eu tenho só que agradecer a vocês, aos organizadores do evento, por ter dado essa oportunidade pra mim e pro Jota, da gente estar apresentando o nosso trabalho. Graças a Deus. É, tudo perfeito. É, é, é. O Jota. Tudo perfeito. O Jota, por que que é Jota? Jota é uma abreviatura de Júnior, né? Do meu nome verdadeiro, que pra não ficar um DJ Júnior, o Jota acho que caiu melhor aí. É, pra ser mais ativo, né? Porque senão a galera ia pensar que era só som pra molecada, né? Exatamente, era só pra de menor e não é, pra gente grande mesmo. É, você se liga em que tipo de som? O que que inspirou você a ser um DJ? Cara, eu comecei a tocar 12 anos atrás, eu já frequentava boates, assim, desde pequeno. O que eu acho que me inspirou foi gostar de música mesmo. Sempre ouvi música desde pequeno em casa, com meus irmãos, meu pai. E saindo pra estudar cedo, comecei a frequentar boate cedo e acho que eu tinha uma vocação pra coisa. Acabei, né, seguindo o caminho ali, me achando nessa profissão. Bom, maravilha. Agora eu vou trocar uma ideia aqui com o pessoal que é responsável pelo seu rock samba. Primeiramente aqui com o Fred. Fred, você tá muito elegante, parabéns. Preto e branco são a eterna dualidade da vida, né? Pois é, a simplicidade, assim, o menos vale mais, eu acho, assim. Então, preto e branco resume tudo e tal e diz também um pouco da nossa diversidade da banda, né? Que não fica nem lá, nem cá e a gente tá com tudo junto. Então, preto e branco resolve essa mistura aí bem feita. O que eu acho interessante aqui no grupo do seu rock samba é que eles fazem uma mistura de dois estilos que são praticamente amados por todos, que é o rock, o rock and roll e o velho e bom samba. Como é que vocês pintam essa ideia louca aí? Então, eu tocava rock and roll lá em Uberlândia, a gente é de lá, a sede da banda é lá. E acabou que chegou num ponto que a gente começou a tocar em muita festa particular e a gente começou a brincar com esse negócio de fazer virar samba e tal, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. A gente resolveu então fazer a banda crescer e fazer esse estilo no show mesmo, ao invés de fazer só o rock and roll. Daí a gente começou a chamar o pessoal que faz samba também e tal, pra dar uma misturada nessa, não ficar só galera que fazia rock na banda tentando fazer samba. A gente chamou então sambista pra banda, a galera que tem a pegada mesmo do estilo, sabe como fazer, tem aquele know-how do samba, porque não dá pra você chamar também um roqueiro pra fazer samba, porque você precisa daquela veia do samba, com certeza.